Agora vamos fazer mais um. Vamos ver. Fica aqui com dois ciclos. Pronto, bem, a primeira vez é assim. E a segunda vez. Ah, é. É lá. E a segunda vez. A segunda vez é a última vez que a Smash foi morta. Certo. Chau. M remote. Luego estamos altre done. Êdolico no lo Ónimo. Vamos lá. 1, 2, 3, 2, 1 O que é isso? Foi isso Espera aí, espera aí Acho que foi sorte como a fã Tchau, 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 tchau.